...como o imposto, ele encarece todos os produtos, como o imposto é uma grande fatia que é o preço. Esse imposto vai ressaltar que vai ser pago pelo lojista, né? Então não é uma campanha contra o imposto, é uma ação de sonegação. É uma ação de pedir uma sensibilidade para a autocarga tributária. E os consumidores vão poder comprar produtos de 15% a 70% de desconto a perder no produto. Mais de 200 empresas vão participar da ação deste ano. Brenda Albuquerque, Fortaleza. ...cinco produtos para vendê-los sem os impostos. Entre os setores que mais se destacam com os descontos estão o de perfumaria, com 78%, e o de ótica, com 49%. E de tudo.